Poucos dias após o ministro da Justiça anunciar a prisão de um criador de Galinhas Gaúcho, um professor de árabe de São Paulo, e um maranhense que postou uma foto nas redes sociais com uma arma de paintball, todos por suposta ligação com o Estado Islâmico, o Rio Grande do Norte tem um final de semana de terror. Foram dezenas de ataques em todo o Estado. Ônibus incendiados, prédios públicos alvejados, bombas explodindo em estacionamentos e até um incêndio no Morro do Careca. E aí, onde está o terrorismo? O curioso é entender como a Abin conseguiu prever um suposto atentado do Estado Islâmico no Brasil e não conseguiu antecipar as articulações para o salve geral que aterrorizou nosso Estado este final de semana. No meio do caos, o fato mais preocupante é que o governador Robson Faria foi à TV informar que as coisas iriam voltar à normalidade. De acordo com o Atlas da Violência, divulgado pelo IPEA em março deste ano, entre 2004 e 2016, o número absoluto de homicídios no Rio Grande do Norte cresceu em 360%. Hoje, nosso Estado tem três cidades no ranking das 20 mais violentas do país. Macaíba, com um número de 74,2 homicídios para cada 100 mil habitantes, é a quinta cidade mais violenta do Brasil. Agora me diga, com uma normalidade dessas, quem precisa de terror? Na verdade, estamos diante de dois tipos de violência. A violência subjetiva do terror, que quebra a ordem do cotidiano e traz o pânico para a população. E a violência objetiva da normalidade. No Brasil, a violência da normalidade produziu entre 1980 e 2013 um aumento de 475% no número de vítimas fatais de até 19 anos. Entre jovens de 16 a 17 anos, esse aumento foi de 640%. Se continuarmos nessa toada, em alguns anos vamos ter exterminado toda uma geração de brasileiros. Um massacre coletivo sem precedentes em um país que se diz democrático. A grande fantasia ideológica que nós da classe média acalentamos é a ideia de que todas essas vítimas, a maioria pobres e negros, tinham problemas com drogas. Normalizamos o massacre, suportamos o insuportável, admitimos o horror estrutural do cotidiano e quando o terror do crime organizado bate na nossa porta, gritamos, pedindo socorro ao Batman. Do jeito que as coisas andam, temos de nos preparar. A normalidade vem aí. A normalidade vem aí. Música Música Legenda Adriana Zanotto